Dois dentinhos! E a gente vai comer uma coisinha antes e depois a gente vai curtir a praia. Vamos ver no que vai dar, né? Enfim, morro de medo desse tipo de coisa e ele vai lá, ó. Eu tava falando pra vocês que eu comecei com as comprinhas pra Portugal, né? Dito e feito. Eu tô numa idade e numa fase da minha vida que ninguém precisa ver o meu bumbum. É um assunto um pouco delicado, né? Esse negócio de cor. Uma característica minha que não é muito legal. Que eu ainda percebo que hoje em dia isso me estragou. Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Não, ainda não. Ainda não consegue andar, bebê. Bem-vindos a esse vídeo novo no canal. Pessoal! Que noite! Que noite! Tira dormiu muito bem. Foi acordada às três da manhã por alguém nessa casa. Inclusive a casa inteira foi acordada pelo Itai. Então tá me custando, assim, muito tempo pra acordar. Eu acabei de tirar uma soneca de uma hora e meia. e o Ilan também porque a gente tá podres, podres. Ele tá com o costume de deitar na nossa cama, só que a gente não consegue dormir com ele. Ele acordou! Enfim, muito agitado. Agora tá todo mundo acordado. Vamos começar mais um dia comigo, com a minha família. Shira, você não está contente? Gente, fala sério. Eles não são as coisas mais lindas desse mundo? Olha só! Olhando pra esses dois me dá vontade de ter mais dez porque eles são muito, muito fofos. Olha! Perfeição! Enfim, vamos começar mais um dia. Aqui comigo, sejam bem-vindos. Se inscreve e vai deixando seu like. Bom dia! Bom dia! A pernilha cheira! Bom dia! Bom dia! Gente, dá pra ver o dentinho da Shira? Ah! Dois dentinhos! Espera aí, filho. Agora tá vendo a sua cabeça. Ó! Tira a cabecinha. Dá pra ver os dentinhos? Dois dentinhos! Que legal, Shira! Agora a gente tem que escovar seus dentes. Que legal, 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 que legal. Que legal! Ai, sim! Vontade de tomar um café? Não! Não tem vontade de tomar café? Ai, mamãe tá com vontade de tomar café. Não! Você não! Não! Bom, e depois de algumas horas, a gente saiu de casa e viemos para a praia. Tá fazendo um tempo muito gostoso. Esse verão tá sendo maravilhoso aqui na Holanda, gente. Todos os dias estão sendo assim, com sol. Quase todos, né? Mas é isso. A gente veio pra praia. Acho que eu já mostrei essa praia uma vez pra vocês. É Sontforts. Que fica perto de Harlem. E a gente sempre vem aqui porque tem um restaurante na beira do mar. Nosso lindo mar. E a gente vai comer uma coisinha antes e depois a gente vai curtir a praia. Vamos ver no que vai dar, né? Com as crianças nunca se sabe. O Itai não tirou uma soneca muito boa no carro. Então... Já tá um pouco chorão, mas tudo bem. Então vamos lá. Pessoal, olha só o sapato que eu tô usando hoje. Se lembram? Lindinhos, né? Fala sério. Eu tô gostando. Tô curtindo. Bom, o Itai que é colo... Difícil. Olha só o carrinho da Shira. Ó, pessoal. O mar tá bem agitado hoje. Vocês tão vendo quantas ondas? Ai, cheirinho de comida. Pessoa que vem pra praia pra comer. Aqui em Sontfort tem esses restaurantes bem legais. Eu gosto do estilo do restaurante, sabe? Eu vou mostrar pra vocês. É um dos nossos prediletos. E aí aqui tem essas pessoas que tem uma casa bem na frente da praia. Imagina só. Chegamos. Hippie Fish. Vocês já devem conhecer, né? Dos vídeos. E aqui é um outro. Olha que delícia. Especialmente quando você não tem filhos, né? Que aí dá pra deitar e relaxar. Com o filho a gente vai ficar na praia mesmo. Na areia. Que eles gostam. Vamos ver se tem lugar no nosso restaurante. Nossa, gente. Tá muito vento. Muito vento. Ó. E o irmão do Ilan tá lá. Com as crianças. Bom, não tem lugar. Gente, primeira vez que a gente realmente não vai conseguir sentar aqui. Mas... O que que ela tava falando? Que lá tem o mesmo restaurante, mas aí a gente é que tem que buscar dentro. Bom, pessoal. É o seguinte. Viemos parar aqui nesse barzinho Cayuca. Vocês tão vendo, né? Não tem quase ninguém. Não é um bom sinal. Mas a fome é muito grande. Estamos com muita fome. Então vamos sentar aqui mesmo, né? E aí depois a gente volta pra lá pra ir pra praia. Porque o nosso restaurante estava cheio. Estava lotado. Não tinha como. Bom, o pessoal agora está na praia. E eu estou aqui. Andando com a Chira. Ela pegou no sono agora. E aí eu vou esperar, né? Ela terminar a sonequinha dela. Não vai ser uma soneca tão boa quanto em casa. Mas faz parte, né? De um dia de praia. E aí eu vou dar uma caminhada aqui. Que pra ser bem sincera, gente. Nossa, eu estou muito clara. É, pra ser bem sincera. Quando você está assim com bebê, com criança. Eu nem faço questão de ficar assim sentada na areia. Eu prefiro, assim, passear. Olhar pro mar. Acho bem gostoso. E essa pessoa sedentária. Quer dizer, não sou bem sedentária, né? Com criança, gente, nunca é. Mas a pessoa que não faz ginástica, academia. Vão andar um pouquinho, né? Então eu vou dar uma caminhada. Deixar o Itai e o Ilan curtirem um pouquinho. Porque os priminhos dele também estão lá na praia. Enfim. Ela já não cabe mais nesse carrinho, gente. Tá com oito meses. Mas quebra um galho. Porque ela não consegue... Até que consegue, mas muito difícil dormir de barriguinha pra cima. Então... Tá muito gostoso. Curti esse dia. Gente, tô aqui na praia. A soneca da Shira terminou quando eu decidi voltar pra praia, né? Mas faz parte. Ó, aqui temos o irmão do Ilan com a namorada e as crianças. E lá é um amigo do Joel. E ele acabou de... Como é que se fala? Assoprar não, gente. Mas acabou de encher esse negócio, esse troço aí. Vocês não acreditam que ele vai levar os filhos também pro mar? Tão com um negócio, né? Ah, eu não sei o nome de nada. Tão com um... Salva-vidas. Salva-vidas? Ai... Enfim, morro de medo desse tipo de coisa e ele vai lá, ó. Veremos no que vai dar. Esse mar aqui não é atraente não pra mim. Eu não entro. Nem tô de biquíni. Eu não entro. Nem tô de biquíni. Nem tô de biquíni. Nem tô de biquíni. Nem tô de biquíni. E a cidade aqui no inverno é como se fosse uma cidade fantasma. Que não tem muita gente andando assim nas ruas como agora. E eu acredito, porque é uma cidade praia, né? Praiana. Enfim, a gente vai pegar um sorvetinho. Música Cafezinho gelado, gente. Muito gostoso. Com molho de caramelo salgado. Uma delícia. E um charme essa cidade. Mais gostosinha, assim. Eu entendo porque os alemões... Alemões. Alemãos. Alemãos. Gostam de vir pra cá. Porque na Alemanha não tem praia, né, pessoal? Então, normalmente... As praias holandesas tem bastante alemão no verão. Mas meio fofinho. Bom, chegamos. E... Olha só que interessante. Eu já falei pra vocês várias vezes ultimamente que a Shira vai fazer um mês e meio que ela tá assim... Mudou. Ela tá super tranquila. Aquela Shira chorona que a gente conhecia... Mudou. Ela tá bem mais tranquila. E normalmente, quando a gente parava o carro e abria a porta, ela já acordava. E agora... Ó, cês tão vendo? Coisa mais fofa. Continua dormindo. Não acordou. E o Itai... Também tá lá. Dormindo no ladinho. O sono do Itai é muito pesado. Ele não acorda com nenhum barulho. Já a Shira tinha um sono bem leve. Ainda tem. Mas... É engraçado, gente. Ela tá tão diferente. E eu não tô reclamando. Porque ela entendeu... Como é que é dormir. Segunda noite que ela dorme super bem. Ela só foi acordada pelo Itai, né? Mas assim... As sonecas dela tão ótimas. As noites tão ótimas. Eu sei que pode ser uma fase, mas eu tô curtindo. E comparando com o começo, né? De uma bebê super inquieta. É muito gostoso. A gente curte bastante, né? Quando a gente tem as mãos livres. E consegue dar atenção pros dois. Fazer outras coisas. Deixar ela no chão, brincando. É muito gostoso. E agora os dois tão dormindo aqui. O que vocês fariam? Vocês... Acordariam eles? Ou não? Porque agora já são dez pra seis. E a gente ainda precisa fazer a janta. Dar banho neles. E o Itai tá tirando soneca. Então eu acho que essa noite ainda vai ser longa. É a nossa luta diária com ele. E a Shira provavelmente também vai dormir um pouco mais tarde. Mas... Tudo bem. Hoje eu tenho maridão... Comigo. Então não estou preocupada. Tomamos banho. Os meninos e eu. E agora estamos brincando de bola. Eu... Tentei botar a Shira na cama. Mas... Ela não tava cansada o suficiente. Uau! Tô ensinando o Itai a... Jogar a bola. Como no basquete. Difícil isso, né gente? As coisas mais simples pra gente. A gente esquece o quanto exige coordenação. E o Ela tá lá na cozinha fazendo uma salada. Olha. Mostra. Olha. Olha. Quase, filho. Quase. Olha. Olha. E aí a Shira quer participar. Só que ela ainda não consegue, né? Olha. Olha a sua bolinha. Olha a bolinha da Shira. Acorralado, né? É. Opa. E agora? E agora? É. Joga pra Shira. É. É. Aqui temos nada mais, nada menos, que uma salada bem simples. Meu marido que falou que ia ser uma salada bem simples. Olha gente, não sei não, mas as minhas saladas não tem tudo isso. Tem pepino, tomate. Pãezinhos que ele botou no forno com alho, azeitona, queijinho, toranja, tô vendo aqui, toranja, pedacinhos e nozes. Uma salada bem completona com água com gás. Sua única que vai comer? Obrigada. Vamos provar? Meu marido falou que não tá grande coisa. Vamos ver. Bom apetite. Sabe o que faz a salada ficar gostosa? Meu marido pica tudo tão pequenininho. Parece um aparelho. água com gás em um dia quente. Shira tá dormindo, gente. Demorou uns 15, 20 minutos pra ela pegar no sono. Não sei como é que vai ser essa noite, porque ela teve um dia bem diferente. Tava tentando fazer cocô, não tava conseguindo. Não conseguiu tirar as sonecas, né, porque a gente foi passear. Então vamos ver se essa noite vai ser boa. E aí eu tô aqui. Bom dia! Quem é que tá brincando com o brinquedo do irmão? Já que o Itai foi pra escolinha, né? Aproveita, Shira. Aproveita. E bom dia pra vocês também. Não terminei o vlog de ontem, porque eu tava com a vontade de continuar hoje. O Itai já foi pra escolinha, eu voltei pra cama. Dormi mais duas horas. Porque o Ilan tá aqui em casa. Já já ele vai pro trabalho. E eu acordei às 15 pra 6. A nossa noite foi bem ok, assim. A Shira dormiu às sete e meia. Acordou essa noite às uma e meia. Mas acordou bem irritada, porque ela não tava conseguindo fazer cocô durante o dia. Então eu tive que pegar ela da caminha, amamentei pra acalmar ela, que ela tava muito triste. Troquei a fralda, que ela fez uma bolinha. Gente, olha os detalhes. E aí hoje de manhã de novo, mais um pouquinho, eu pedi pra minha mãe trazer... Supositório? Repositório? Aquele negocinho de glicerina que tem no Brasil pra ajudar... Supositório, né? É, de glicerina pra ajudar ela. Que aqui na Holanda talvez tem, mas nunca vi. De vez em quando ela tem essa dificuldade. Tava um tempão, tava bom. Agora... Enfim, aí ela ficou muito irritada, né? E aí hoje de manhã também tava irritada. Então espero que agora ela... Porque ela tá muito tranquila e alegre ultimamente. Então eu estranhei hoje de manhã. Mas enfim, eu consegui voltar pra cama. Mas a noite foi bem ok. Eu dormi bastante até. Que pra mim, né? Que tá acostumada a não dormir muito. Não sei o que vai rolar hoje, gente. Mas nunca sabemos. E na maioria das vezes sempre acontece alguma coisa interessante. E é uma oportunidade pra eu conversar um pouquinho mais com vocês também. Sozinha aqui em casa, né? De repente. Porque eu de vez em quando recebo perguntas no Instagram. E aí não dá pra responder. Aí eu falo pra vocês sobre vários assuntos. Ainda vou contar pra vocês, né? Não vou falar e aí também esqueço. Me desculpa. É a cabeça, né? De mamãe. Então de repente eu consigo sentar pra conversar um pouquinho mais com vocês. Acho que isso vai ser uma ideia legal. Bom, acabei de voltar do mercado. Tô com esse vestido que eu adoro. Tem aqui, ó. Ele fica aberto aqui assim. Mas ele é comprido. E tá muito quente. Aí eu fui pensar. Eu só tenho o vestido comprido. Porque eu tenho um leve probleminha com as minhas pernas ultimamente. Quando eu dançava eu amava as minhas pernas. Só que a pessoa tá tanto tempo parada. Que a gente começa a ficar um pouco insegura, né? Por isso que fazer exercício é ótimo. Porque a gente fica mais consciente do nosso corpo. Mas enfim. Tudo probleminha na cabeça da pessoa. É... Eu só tenho o vestido comprido. Porque eu me sinto mais confortável usando o vestido comprido. Só que tá muito calor. Eu vou ter que tirar ele. Aí eu fiquei pensando pra Portugal. Eu preciso fazer umas leves comprinhas. Preciso comprar algumas coisas mais curtas. Porque a gente vai começar a nossa viagem no Algarve, né? E aí eu vou morrer de calor. Isso aqui também, ó. Muito quente. Então eu vou tirar o vestido. Fiz um ice coffee pra mim. Bem gostosinho. Acabei de tomar meu café com a Shira. Comprei algumas ameixas também pra ela. Ameixa seca. Pra misturar com iogurte. Que a partir de oito meses, né? A gente pode oferecer iogurte pras crianças. Aí eu espero que isso ajude ela a fazer cocô. Ameixa normalmente é muito bom. Então veremos. Bom, pessoal. Eu tava falando pra vocês que eu comecei com as comprinhas pra Portugal, né? Dito e feito. Entrou aqui um pacotinho dessa loja. Most Wanted. Fui eu que comprei tudo, tá? Só pra avisar vocês que é um recebido pago. Então vamos ver. Eu já troquei o meu vestido. Não falei pra vocês que eu tava morrendo de calor? Tô vestindo uma bermuda do meu marido. Só pra vocês terem uma ideia de que eu não tenho bermuda. Eu acho que eu vou vestir tudo pra vocês. Pra vocês terem uma ideia do que que eu pedi. E aí pra eu ter uma ideia se eu vou ficar com tudo ou não. Primeiro look. Não sei se vocês vão conseguir ver. É... Esse daqui. Vocês tão vendo? Deixa eu botar um pouquinho mais baixo. Porque tem. É super gostosinho. Ó. O tecido é... Tipo toalha. E... Vem com essa bermuda. Acho que vou ter que pisar numa cadeira. Pra mostrar pra vocês. Ó. Vem com essa bermuda. O que eu adoro é coisa larga, né? E cobre também a bunda. Eu tô numa idade... E numa fase da minha vida que ninguém precisa ver o meu bumbum. Eu tenho o bumbum bonitinho, uma dessa parte. Rafa não deleta isso. Que eu sei que meu irmão vai adorar deletar. Porém... Não tenho bumbum feio. Só que... Né? Ninguém precisa ver ele. Então eu gosto de... Cobrir. Pois é. De repente daqui a um ano vocês vão me ver. Só mostrando meu bumbum. Ai gente. O que que eu tô falando? Rafa deleta. Não tô brincando. Não deleta. Enfim. É isso daqui ó. Eu me vejo usando esse lookzinho. Quando a gente estiver em casa. Quando eu estiver fazendo o meu workout de manhã. Que não existe. Que não sei se eu vou fazer. Eu super gostei. Então... Camiseta. E bermuda. Combinando. Posso até de repente viajar. Com esse lookzinho. Amei. E o legal desse short gente. É que ele é... Não é tão curtinho. Ó. Ele vem um pouquinho acima do joelho. Eu pedi no tamanho L. E a camiseta também. Dá pra... Eu tenho uma camiseta dessa cor. Desse modelo. Só que não desse tecido. E eu achei fofinho. Achei uma... Um look bem confortável. Do jeito que eu gosto. Gostei. Camiseta um pouquinho quente. Então se estiver muito quente. Eu vou ter que usar com uma outra blusinha. Mas eu amei a bermuda. E aí eu posso usar com sandália. Ou com tênis. E aí um boné. Na cor bege. Já tô... Gente. Eu tenho que montar look. Porque a gente só tem duas malas que a gente pode levar. E somos em quatro pessoas. Então eu tenho que já ir pensando nos looks. Pra eu não precisar me estressar no último momento né. Bom. Esse daqui é o segundo look. Vestido longo né. E... Gente. Nem era pra eu ter comprado esse vestido. Só que aí eu vi... Que ele tava na promoção por 15 euros. E eu amei a cor. Super fofinho. Especialmente quando você tá bronzeada. Porém. Tem um mega porém. Não sei se vocês estão vendo. Ele é transparente. E ele tem ó. Esse detalhe aqui atrás. Nas costas. Deixa eu virar a câmera. Vocês estão vendo. Que é lindo. Mas eu tenho peito grande agora. No momento que eu tô amamentando. Normalmente se eu não amamento. Eu tenho peito pequenininho. Agora tá grande. Então eu preciso usar um sutiã. Isso daqui não vai rolar. Mesmo se for um sutiã cor de pele. Porque fica bonito sem sutiã né. Aqui atrás. E eu tô com calcinha preta. Pra vocês... Ó. Falando em não mostrar a bunda. Tô mostrando. Um pouquinho só ó. Super transparente. Quer dizer super não. Mas... Isso daqui é legal. Quando você estiver usando biquini. Na praia né. Só que eu não tenho biquini. Eu só tenho maiô. E aí vai ficar... Não sei. Vai ficar aparecendo aqui atrás. O maiô. Então mesmo em promoção. Ele foi super baratinho. 15 euros. Eu acho que eu vou devolver. Porque eu não vou usar. Sim vou devolver. Eu não vou usar esse vestido transparente. Que pena. E pessoal. Eu não entendo essas marcas. Que vendem coisas transparentes. Pra mim sempre foi um problema. Também quando eu era mais nova. Assim. O que custa escolher um tecido. Bom. Que não seja transparente. Ninguém precisa ficar vendo a minha calcinha né. Ah esse vestidinho também tava em promoção. Vamos vestir. Não sei se vocês estão vendo. Porque ele é preto. Esse vestido teria tudo pra ser perfeito. É um tecido que você precisa passar. Porque ele fica muito amassado. Eu gostei dessas manguinhas na frente. Eu não sei se vocês estão vendo esse detalhe. Do tecido no peito. Que eu amo. Que disfarça bastante assim. O peito. Eu poderia até usar sem sutiã. Aí. Aqui embaixo ele é mais soltinho. Que disfarça também as gordurinhas. Que eu também amo. Mas as mangas. Aqui atrás. Não ficaram legais. Parece que eu sou um morcego. É um pouquinho too much. Eu gostei do. Oi. Eu gostei do tamanho dele. Porque é um vestido mais curtinho. E eu acabei de falar que eu só tenho o vestido longo. Então isso eu gostei. Porém. Isso é um pouquinho too much. A frente ainda tá ok. Mas a parte de trás. Vocês entenderam? Isso. Parece que eu sou maior ainda. O que vocês acham? Deixa eu pisar na cadeira. Pra vocês terem uma noção. Do tamanho. Isso tá perfeito. Conclusão. Conclusão. Esse e o amarelo vão. Vou devolver. Eu gostei muito desse daqui. E eu tava pensando que é até legal. Pra usar. Pra fazer compras. Ou no shopping. Porque num dia quente. Eu não vou usar essa camiseta. Que é quente demais. Mas pra fazer essas coisas básicas. Com aquele bonezinho. Vai ficar legal. Essa semana também vai entrar o maiô. Que eu pedi. Eu tô procurando biquíni um pouquinho mais alto. Porque. Já falei pra vocês né. Que eu tô um pouco insegura. Com meu corpo. E. É um assunto um pouco delicado né. Esse negócio de corpo. Inclusive eu acho que. Eu nem vou responder perguntinhas. No Instagram hoje. Vou gravar um vídeo especial. Falando sobre isso. Mas. Eu acho legal conversar com vocês. Sobre. Sobre isso. Sobre essa dificuldade. Que eu tô passando agora. Porque eu sei que tem muitas mulheres. Que vão se reconhecer. Pra vocês que assistem todos os meus vídeos. Vocês. Devem me ouvir. Falar sobre isso. Sobre o meu corpo. E. Como eu não tenho filtro. No meu canal. Eu falo o que eu penso. E eu vou admitir uma coisa pra vocês. Que talvez vocês já devem ter percebido. Percebido. E. É uma. Uma característica. Minha. Que não é muito legal. É que eu não sou muito legal. Eu não. Não sou muito legal. Comigo mesma. E. Eu sei. Da onde que surgiu isso. Eu sei. Da onde que eu tenho isso. É uma coisa que eu quero melhorar. Mas é um trabalho que. Vai ser bem longo. Assim. Um trabalho difícil. Porque assim. Pra vocês que me conhecem. Vocês sabem que eu dancei a minha vida inteira. Então. Eu na verdade. Cresci na frente do espelho. Eu. Desde pequenininha né. É uma coisa. Dançar. É uma coisa muito prazerosa. É uma coisa que. Que me fez tão bem. E ainda me faz bem. Quando eu danço. Eu sou alegre. Eu sou feliz. Eu amo dançar. Porém. Eu comecei a dançar profissionalmente. Então. Eu ia pra academia. De manhã cedo. Até a noite. Dançando. Ficar na frente do espelho. Aí você fica muito consciente do seu corpo. E. Não só isso. Você fica muito consciente das falhas. Que você tem no seu corpo. Da sua. Da cabeça até os pés. Você fica. Te observando. Analisando o seu corpo. O que que. Pode melhorar. O que que. O que que não me satisfaz. E. E hoje em dia. Eu nem. Eu nem malho mais. Eu nem faço. Nem faço academia. Então. Isso. Isso. Não me. Marcou muito. Né. Eu vou voltar. A treinar. Porque eu acho que é muito saudável. E eu quero ter um corpo mais. Na minha opinião. Um corpo um pouco mais. Bonito. Que nesse momento. Não tô. Não é a minha prioridade. Quer dizer. Por um lado é. E por um outro lado. Ainda não. Vai voltar a ser. Mas como bailarina. Você fica tão consciente. Do seu corpo. E da sua. Né. Da sua aparência. Que eu ainda percebo. Que hoje em dia. Isso me estragou. Eu estive na praia ontem. E eu fiquei olhando ao meu redor. E tem tanta gente. Com a gordurinha. Com a barriguinha de fora. Não sendo a musa fitness. Mesmo assim. Não ligando. Curtindo a vida. E eu não consigo. E eu acho uma pena. Mas eu não consigo gente. E não é. É uma coisa que eu fiquei pensando. Mas por que que eu sou assim. Por que que eu não consigo. Usar mais um biquíni. E curtir assim mesmo. Por que que eu preciso de um maiô. Por que que eu não ando mais com. Vestidinho mais curto. E eu fico escondendo as minhas pernas. Por que que eu sou assim. É uma coisa minha. E também. É uma coisa que faz parte da minha vida. Porque eu cresci na frente do espelho. Me criticando. Sendo dura comigo mesmo. Querendo o melhor. De mim. É. Porque faz parte da minha. Da minha. Da história da minha vida né. Eu. Sempre fui balarina. E. As minhas professoras. Sempre. Tavam lá. Para. Corrigir. Corrigir a gente. Sempre criticando. O que que pode melhorar. O que que você pode fazer melhor. Então. Quase nunca gente. Quase nunca. Consegui olhar para mim mesma. No espelho. E falar. E pensar. Nossa. Eu estou arrasando. Porque sempre. Tinha uma coisa que tinha que ser melhor. Ou as mãos. Ou os braços. Ou as costas. Ou a barriga. Sempre gente. E. Os momentos. Que eu olhava para mim mesma. E pensava. Nossa. Estou arrasando. Estou demais. Foram poucos. Não vou falar que não. 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 Não tive. Não passei por essa fase legal. Mas. Normalmente. Sempre. Eu sempre. Aprendi. Aprendi. Eu sempre. Sempre. Fiquei focando. Nas coisas. Que não estavam bem. Nas falhas. E. É uma pena. Mas. É uma coisa que eu quero. Muito mudar. Porque é uma coisa que eu não quero. Que a Shira. Por exemplo. Seja. Que ela se olhe no espelho. E fique achando. Defeitos. Então. É. Um trabalho. Que eu quero mudar. Porém. Eu não sei se é possível. Porque eu passei. Uma fase tão grande. Da minha vida. Assim. E. É com isso. Na minha cabeça. Que eu. Escolho roupas. Agora. Eu estou percebendo. Muito isso. Eu escolho as coisas. Que eu consigo. Esconder. As falhas. Em mim. E não é legal. Não é. Mas. É o que eu tenho. No momento. Tem tanta coisa. Que eu quero trabalhar. Em mim. Isso daí. É uma. Uma das coisas. Também. Tentar me aceitar. Um pouquinho mais. Em várias coisas. Eu me aceito. Você sempre me vem. Sem maquiagem. Né. De cabelo bagunçado. Mas. Em outras coisas. Eu acho um pouco mais difícil. Abrir meu coração aqui. Porque agora. Que eu comecei. A fazer mais. Comprinhas. Para levar de férias. É. É uma coisa que. Gente. Já estou morrendo de calor. Com esse vestido. É uma coisa que. Que eu estou enxergando. Um pouquinho mais. Mas. E. Eu espero que vocês. Não se importem. Eu. Eu sou quem eu sou. Eu. Eu. Tento ser essa pessoa. Perfeita. Não vamos dizer. Porque eu sei que as pessoas. Gostam de ver pessoas. Perfeitas. Na internet. Com a maternidade. Perfeita. Com a vida. Perfeita. Eu não sou essa pessoa. Vocês sabem disso. Então. E eu espero muito. Que vocês não se importem. Porque. Eu também. Não é que eu curto isso em mim. Mas. Né. Com esses vlogs. Bem. Vida real. É isso. Que a gente tem. Ai gente. Eu senti. Que eu precisava. Falar isso. Para vocês. E. Nem sei. Se. Se vocês. Vão entender. Da onde que vem. Tudo isso. Mas são coisas. Que. Estão me perturbando. No momento. Inclusive. Logo. Logo. Eu. Eu vou começar. Um processo. Bem. Bem necessário. Interessante. Vou compartilhar. Com vocês. Quando chegar mais perto. Porque tem tudo a ver. Com isso. Que eu acabei de. Contar para vocês. Enfim. Tendo dito isso. Gente. Eu acho que. Eu vou aproveitar. E finalizar o vídeo. Porque senão. Esse vídeo. Vai ficar mega longo. Tenho a impressão. Que ele já está. Um pouco longo. Vou finalizar. No meio do dia. Porque eu já sei. Que quando a Chira acordar. A gente vai ficar de boa. Aqui em casa. Depois eu busco o Itai. Eu quero me focar. Um pouquinho mais no Itai. Quando ele chegar em casa. Vou passar as roupas. Vou devolver. Os vestidinhos. No correio. E. E aí. Eu vou acabar. Esquecendo. Talvez de. Gravar vlog. Vai ser esse vlog. Bem. É. Bagunçadinho. E agora. Que eu tive esse papo. Meio longo. De repente. É uma boa ideia. Finalizar o vídeo. Por aqui. Tendo dito isso. Eu. Vou gravar um vídeo. Respondendo perguntinhas. Então. Se você ainda. Não me acompanha. No Instagram. Eu nunca mais fiz isso. Vai lá. Porque eu vou abrir. Uma caixinha de perguntas. Aí de repente. Eu posso responder. A sua. A sua pergunta. Eu acho que vai ser legal. Responder perguntas. Polêmicas. Assuntos. Mais diferentes. Então. Quem sabe. No próximo vídeo. Eu vou responder perguntinhas. Acho legal. Que amanhã. O Itai. Tá na escolinha. Então. Eu posso gravar isso. Para vocês. Mas amanhã. Eu já tenho muita coisa. Para fazer. Bom. Enfim. Então é isso. Para o vídeo de hoje. Espero muito. Que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal. Se inscreve. Deixa eu deixar no seu like. Eu falo isso. Mas realmente. Faça isso. Por mim. Que é muito importante. Que aí. Eu consigo ver. Se vocês estão gostando. Dos vídeos. E a gente se vê. No próximo vídeo. Um beijo enorme para vocês. E até o próximo. Tchau. Tchau.